família essa é a releitura do dallas e do vegas a grande reserva e pra isso a gente vai ter um trocadilho do marcinho e qual violão que não come carne é o vegans a bola se arrebentou ó esse é o dallas e esse é o vegas a galera que não gosta de carne a essa foi boa eu gostei a família tem de 30 demais são duas cores tá e tem um câncer também nessas duas cores tdd tá muito maneiro cara vou mostrar o headstock pra vocês esse é o dallas tá família rolando aí uma sdc da pesada e o alabama ali abrindo o vídeo dele ea tdd é isso família é música é lançamento o que a gente aí eu tô nessa pra isso né cara eu tô vendendo instrumentos musicais há 27 anos por causa dessas dessas coisas maneiras obrigado tá família fiquem com deus aí